Nody Abra-os para o Nody No seu carro amarelo Abra-os para o Nody O dia vai ser tão belo Abra-os para o Nody Vamos gritar um VIVA Vamos dançar, cantar O dia de alegria É o Nody Abra-os É um dia mágico no país dos brinquedos E o Orelhas está a plantar uma flor especial É o lugar perfeito para uma flor Sim, fica bonita aqui Assim que este feitiço mágico acabar O que era a um, a dois vai passar Uau Magnífico Chamo-lhe o meu feitiço duplo Com esse feitiço eu podia ter dois lados de fruta em vez de um Oh, meu jovem Nody A magia só deve ser usada para praticar o bem Como tornar um jardim mais bonito para todos o apreciarem Tenho de ir A Marta precisa de um táxi que vá buscar à estação Então vai lá Nós contamos contigo e com o teu carro Mas num dia tão bonito como o de hoje Há tantas outras coisas que eu preferia fazer Ora, Nody Tu sabes como é importante manteres as tuas promessas Oh, está bem Tchau 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 Carro, arranjei uma maneira de irmos buscar a Marta e apreciar este lindo dia O que é que achas? Vou usar o feitiço duplo de orelhas em mim mesmo Assim que este feitiço mágico acabar O que era um a dois vai passar Eu sou Nody Sou, 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 sou Eu também Eu também, também, também Ok, número dois Vai buscar a Marta à estação de comboios E vê se não te atrasas Ok, número um Desejei mais um Nody E depois eu quis mais dois Com tantos, tantos Nodis Não sei o que fazer depois E quando o dia acabar vão ver o que eu fiz Que muitos, muitos Nodis podem me fazer feliz Anda carro Vamos para a cidade apreciar o dia Oh, Nody É sempre tão exibicionista Ei, tu O que estás aqui a fazer? Oh, são dois Nodis Eu sei, eu sei, eu sei Eu tinha-te dito veres buscar a Marta Estava a divertir-me tanto Que usei o feitiço duplo E mandei o terceiro Nody ir buscá-la Espero que ele tenha ido Nodis, quem é aquele? E aí, você E aí, Nody Olá, Nodis Estava um dia tão bonito Que usei o feitiço duplo E mandei aquele Nody ir buscar a Marta Espero que ele tenha ido Olá, Sr. Lay. Olá, Nody. Olá, novamente, Nody. O quê? Está bem, Sr. Lay? Oh, Nody, acho que está na hora de ir visitar o meu oftalmologista. Eu acho que estou a ver mais do que um Nody. Eu levo lá. Dina, tens alcaçuz? Se eu não tiver, é porque não existe. Ah! Vocês querem todos alcaçuz? Eu tenho, mas agora não sei se tenho o suficiente. Eu não posso acreditar que pegámos o carro do Nody. Não sei se tenho o Nody. Agora é só iriferenciar o Nody à vista. É um pesadelo do Nody Parece que foi usada a magia Receio que o Nody tenha usado um feitiço que ele me ouviu dizer esta manhã Mas se eu conseguir fazer com que eles me ouçam, eu resolvo isto Todos os Nody, parem em nome da lei Assim está melhor, agora está na horda, ouvirem o orelhas Nody, por que usaste uma feitiço quando te avisei para não o fazeres? Desejei mais um Nody e depois eu quis mais dois Com tantos tantos Nody, não sei o que fazer depois Meus jovens Nody, acho que todos concordam que agora são Nody a mais Por isso, onde existem muitos, um só deve ficar Tudo o que é demais, deixa de agradar Pronto, agora está certo O que te passou pela cabeça, Nody? Eu queria que outra pessoa fosse buscar a Marta por mim Não devia ter usado a magia para fazer isso Espero que tenhas aprendido que deves sempre manter as tuas promessas Certo, como o meu avôzinho sempre me disse Meu Deus, esqueci-me da Marta Ela está à minha espera na estação Aquela é mesmo o nosso Nody Ele não é assim, pois não Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau